Um caso que tem sido a notícia do momento. Eu estou falando do jogo Baleia Azul. O jogo que começou fora do Brasil. Rapidamente foi conhecido pelos brasileiros, principalmente pela juventude. São vários estados do país que se tem índice em que esse jogo está sendo jogado. Ele também veio para o estado de Mato Grosso e chegou na cidade de Querência. Você vai acompanhar a partir de agora o relato de uma pessoa que participou desse jogo. Acompanhe o depoimento dela e também da sua mãe. Bom, nós estamos na cidade de Querência, no estado de Mato Grosso, onde tem acontecido vários casos desse jogo Baleia Azul, que começou no exterior e veio para o Brasil, com casos em Minas Gerais, outros estados, no estado de Mato Grosso e agora na nossa cidade de Querência. Nós vamos conversar com a jovem que teria participado desse jogo. A gente vai ouvir agora o depoimento dela. Então, como que aconteceu? Como você chegou nesse jogo? Quais os horários das conversas? Que tipo de material você teria recebido? Então, eu entrei no jogo através de um amigo, ele me mostrou o jogo. E eu fui pesando na internet como era, via as instruções. Daí até que eu criei um grupo, onde tinha participantes que me mandavam fotos. Daí tinham 50 desafios. Sendo o último que era tirar a própria vida. Me mandaram fotos das pessoas se cortando, com o desenho da logo da Baleia Azul, em corte de navalha na pele. E continuaram participando dos jogos, até que eu decidi parar por conselhos. E muitas pessoas me deram conselhos, porque não era um jogo bom. E até que eu parei. Tá certo. O jogo, ele é composto por 50 desafios. Você chegou a fazer, a realizar algum desafio desses 50? Sim, iniciei sim. Só que como, no caso, eu era o curador. Eu não fazia em mim, eu mandava os outros fazerem. Aí, no caso, tinha os meus membros. Eu era mandante, então as pessoas faziam e mandavam. Então, você poderia precisar pra gente desse desafio? Qual algum desses desafios que você teria mandado pra alguém? Que essa pessoa fez o desafio e te mandou a resposta? Sim, a pessoa se cortou. Fez um desenho na pele com um corte, com um desenho da baleia se cortando. Fez também F57, que é um dos desafios. O que seria esse F57? É tipo um pacto. As pessoas estavam se cortando. Tinha uma que era acordar à meia-noite e assistir vídeo. Vídeo de pessoas se torturando, o que mais. Vídeo de terror. Às 4h20 também. É o horário que acorda. Aí um dos desafios é até subir em cima do telhado, às 4h20 da manhã, assistindo o vídeo. Depois subir o mais alto possível. Ao menos tentar. E entre outros. Tá certo. Você, como curadora do jogo, quais os prefícios, quais as cidades, pessoas de outros estados, pessoas de Mato Grosso, outras pessoas também aqui de Querência? A maioria daqui de Querência. Algumas de Cuiabá, até de São Paulo, de Rio Negro. Altos lugares, mas a maioria daqui de Querência. Quantas pessoas, aproximadamente, tinham no grupo? Umas 10 daqui de Querência. De por fora dá umas 15. Em relação aos desafios, alguém daqui de Querência chegou a realizar, fazer algum desafio, te mandar o vídeo ou foto? Sim, mandou cinco. Qual o desafio? Uma moça me mandou se cortando, aí fez a maioria dos desafios. Se faltou, o último, quero tirar a própria vida. E aí você chegou a um determinado ponto, você saiu do jogo, né? Particularmente que você saiu do jogo, o que mudou, o que teria acontecido com você? Aí o povo começou a me procurar, perguntando por que eu desisti. O privado. Isso, no WhatsApp. Daí eu parei. Quando as pessoas perguntavam o que teria acontecido, qual seria a sua resposta? Eu ignorava. Não respondia? Não. E você se sente arrependida? Sinto, sim. Porque não é uma coisa boa. A gente faz assim um momento de burrice, mas não é uma coisa boa fazer. Você ficou quanto tempo administrando o jogo? Fiquei uns 10 dias. Quantos dias? Você pesquisou, você chegou a conhecer o jogo pela internet? Isso. E instruções de um amigo também. Então você mesmo não fez nenhum desafio? Não, eu mesmo não. Qual seria o recado que você passa para as pessoas que estão no jogo, às vezes estão nos assistindo, ou que pretendem entrar? Para que não faça isso não, tem que pensar umas 10 vezes antes, porque isso aí é coisa de burrice da cabeça da gente. Não é uma coisa boa. Isso aí acaba... Quem está como curador também, tirando a vida dos outros, que está em depressão e tudo mais, é melhor não fazer isso não. E também outros casos, né, de pessoas que estão participando desse jogo, também estão sendo investigados aqui na cidade de Querência. A mãe dessa jovem também falou para a nossa equipe de reportagem. Ouça o que ela disse. Vamos conversar então agora com a mãe da jovem, que nós conversamos agora há pouco, que nos deu o depoimento a respeito desse jogo. Quando a senhora viu, presenciou, qual foi a surpresa, haja visto, que nós estamos acompanhando todos os dias, no noticiário, esse jogo, essas tarefas. O que a senhora pensou no momento? O dia é a entrevista. Quando eu vi, e ela também sempre conversa comigo, eu perguntei que aquela baleia azul, a primeira vez que eu vi no Facebook dela, no Facebook de um amigo. Aí ela falou, amanhã, vou te falar, é uma brincadeira. E me explicou os detalhes da brincadeira, e mostrou fotos, brincadeira, de pessoas cortadas, todas sangrando, e eu não gostei de forma nenhuma. Aí acabei chamando ela para conversar, e falei assim, como tem muitas pessoas fracas, que poderia cometer beceras, até uma hora, poderia acabar caindo nesse joguinho bobo. Ela falou, não, eu não caí, eu falei, isso está fazendo as pessoas caírem. Então, acabou que ela caiu na consciência dela, algumas pessoas estão sabendo, perto dela, acabou aconselhando ela, que isso não era a melhor forma. E ela acabou saindo, também graças a Deus, falou que não tinha saído, não tinha mais, mostrou mesmo, acabou, não vi mais foto, não vi mais esse tipo de coisa. Mas, não gostei nem um pouco, imaginamos, preso, ver as pessoas tudo cortadas, só o sangue, ele mostra aquelas fotos, e ele acaba, vi reportagem também, de Vila Rica, e outras publicidades do Brasil também, de pessoas que tinham acabado até se suicidando, mesmo, no final desse jogo. Então, eu falei para ela, chamei ela para ver a reportagem, ela viu a reportagem, e depois disso, se conscientizou, que isso não era uma brincadeira, muito de mau gosto. E acabou parando com isso, pelo menos, eu pensei, que não estava mais fazendo, de forma alguma. Tá certo. Quando a senhora começou a assistir, eu creio que você deve ter visto, na reportagem, na televisão, você imaginava, que poderia fazer parte, desse noticiário, dessa triste estatística? Não, com certeza não. Até porque, quando eu perguntei, eles mentiram, a primeira vez, não eram outras pessoas, ah, é um joguinho da Baleia Azul, daqui a pouco eu vi por aqui mesmo, então, quer dizer, estava dentro da minha casa, um jogo desse também, né, aí eu fui me informar, do que que se tratava, ela mesma explicou certinho, o que que acontecia, e aí eu jamais pensava, nem conheci, quando eu passei a conhecer, fiquei assustada de ver, ainda passei a ver essa reportagem, depois fiquei mais preocupado ainda. A senhora viu, ela saiu do jogo, depois dessa conversa, ela teria saído antes desse jogo? Não, ela saiu depois que a gente conversou, que ela me mostrou, e depois que ela viu uma reportagem, de Vila Rica, aí ela saiu, depois dessa reportagem, ela ficou bem preocupada, e acabou saindo. Tá certo. A senhora acha que, se de repente, a senhora não tivesse visto, será que ela tinha, teria saído do jogo? Valeu a pena a senhora ter investigado, ter visto o Facebook dela aberto? Com certeza, se eu vejo aberto, eu investigo mesmo, eu olho mesmo, para me ver o que está acontecendo, pode ter certeza. Então, se as mães, a pessoa fala que tem privacidade, mas se a privacidade é essa, que vai chegar a fazer o mal, os outros moram, eles estão brincando, e não estão brincando, que brincadeirinha de mal gosto, né, então eu olho, se tá aberto, eu olho, se eu conseguir, assim, eu entro, que é para me ver. Através disso, eu vi, não sabia o que era, depois ela me mostrou, fiquei sabendo o que era, me explicou o que era, ela mesma me explicou, e acabou, que a gente conversou bastante, e ela acabou, graças a Deus, saindo disso, depois que ela viu que a coisa era bem séria mesmo, entendeu? E realmente, é sério, gente, tem que se conscientizar, é muito sério, é uma brincadeira de muito mal, que eu mesma vi, assim, as fotos que mandavam para ela, e eu acabei vendo, então não é bonito, não é legal, é feio mesmo. Qual que é o principal recado, que a senhora deixa, para as mães, para as pessoas, que estão assistindo a gente? Ficar mais atento, e conversar com os filhos, quando pedir, quando quiser conversar com você, que às vezes os filhos, a gente está tão, o tempo da gente, é tão corrido, que geralmente até, umas duas vezes, ela tentou falar comigo, mãe, o jogo da baleia azul, e eu, ah, depois a gente conversa, então assim, dá mais atenção aos filhos, a gente precisa dar mais atenção, para tirar mais um tempinho para eles, ver o que eles querem dizer, até que eu falei, o que foi? O que jogo é esse? Daí na hora eu falei, com meio que ignorância, e quando eu vi, eu vi que realmente tem que dar atenção, tem que olhar, tem que investigar, entendeu? Esse negócio de privacidade, já era, tem que ter, mas nem tanto também não, você vê a minha tem, 19 anos, mas, estava numa brincadeira, de mentalidade de criança, porque isso é uma coisa, que nem se deve fazer, mas é investigar sim, está aberto, tem que olhar, e não tem que ter negócio de privacidade não, foi ela me falando, conversando comigo, que eu descobri, então, é que é o momento de ficar atento, dar mais atenção, porque realmente, é sério, isso não é brincadeira, uma brincadeira não se faz isso, não se brinca com a vida, então é sério, tem que ficar bem atento mesmo, se eu tivesse dado atenção, desde a primeira vez que o sentador me fala, eu tinha descobrido antes, eu vim descobrir, já tinha pessoas que tinham se cortado, se machucado, aí, foi quando a gente conversou, mas é bom dar atenção, mais aos filhos, quando a gente dá mais atenção, acaba descobrindo certas coisas, evita bem antes, evita tragédia, o que eles poderiam ter dado, não com ela, talvez as pessoas não faziam, acabou vendo o que as pessoas estavam fazendo, levando a cérebro, brincadeira de mau gosto, né?